Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de santo, e você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade, só a velocidade anda junto a mim Só ando sozinho, e no meu caminho, o tempo é cada vez menor Preciso de ajuda, por favor me acuda, eu vivo muito só Se acaso não há curva, eu me lembro do meu mundo Eu fiz um assunto, corri num segundo, não posso parar Não, 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 eu prefiro as curvas, da estrada de santos Onde eu tento esquecer O amor que eu tive, e vi pelo espelho, na distância se perder Mas se o amor que eu perdi, e eu novamente encontrar As culpas se acabam, e na estrada de santos Não vou mais passar Não, 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 não Não vou mais passar Eu prefiro as curvas, da estrada de santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive, e vi pelo espelho, na distância se perder Mas se o amor que eu perdi, e eu novamente encontrar As curvas se acabam, e na estrada de santos Eu não vou mais passar Não, 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 não As curvas se acabam, e eu não vou mais passar Não, 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 não Eu agradeço a presença de todos Tamo junto, meu amigo